Olá meus amores, eu estou aqui no Atacado Barato, a loja Valentina Modas, olha só meus amores aqui o contato, olha só meus amores que vestido aqui, é um vestido né amiga? Olha com passantinho, de botões, é um vestido midi, tem bolsos, está lindo, com manguinha 3,4 né amiga? Que lindo esse vestido, quanto está amiga? 50 reais, olha só meus amores, 50 reais, vestido midi, meio godezinho, de botões, de golinha, manguinha 3,4, olha só o detalhe ali, olha na manguinha, os botões, muito lindo, apenas 50 reais. Esse daqui também é o mesmo modelo né? É, é o mesmo. Muda só a estampa, você tem tamanhos desse ou amiga? M e G. M e G meus amores, olha só, vou focar os dois aqui para vocês verem que lindos estão os dois vestidos, estão lindos. Uma moda evangélica com esses vestidos, lindo hein? Eu amei esse laranja aqui, olha que lindo. Esse está lindo, tá lindo. Ela vai ter aqui, olha meus amores, opções aqui de estampa, olha, vai ter de onça, vai ter esse azul aqui, tem azul, olha o verde, vai ter mais cores aqui, olha, mais opções de cores. Olha só ele, meus amores, esse verde é 40 reais, aí vai ter um poá, tem poá e tem liso. E tem liso. Esse daqui é 50 reais, mas ele tem tamanhos? M e G. M e G meus amores. Esse daqui tem tamanho único. Esse aqui é tamanho único. Tem liso, de poá e tem várias cores. Tem liso, poá e tem outras cores. Agora tem o mesmo modelo, mas em longo, entendi. Olha só meus amores, esse é o longo, esse em poá é longo. E esse aqui, olha, é liso e é midi, né? Isso, midi e longo. Midi e longo. O longo está saindo 50 reais. O longo 50 e esse verde 40. Isso. Está lindo, meus amores. E ela vai ter aqui, olha, opções de estampas, olha, nupoá, rosa, verde, vai ter liso. Olha só o estampado que lindo, meus amores. Tem várias estampas aqui. A banca bem bacana. Vou colocar aqui o endereço de novo aqui pra vocês, olha. Bem bacana aqui. Esse barulho fica aqui no atacado barato, meus amores. Fiz a banca, maravilhosa aí. Veste aqui, olha, uma moda evangélica tranquila. Porque está linda a coleção. É 50 reais esses aqui, eu amei. Você vai ter MG, né? MG. MG. Quase não parei de focar ele, porque eles estão lindos. Coleção bacana, linda, linda aqui. Com opções aqui de tamanhos, de estampas. Esse de em poá é tamanho único, amiga? Tamanho único. Tamanho único. Mas aí está bonito. Porque veste até o manequim 44, não veste? Veste até o manequim 44. Olha só, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixando aí uma curtida, meus amores, no canal. Várias estampas bacanas. Ela tem estoque. Amiga, você faz envio por onde? De excursão? Por correio? É, manda por onde? Quantas peças? O mínimo é 10 peças. Meus amores, ela faz envio por onde? De excursão, tá? Não faz correio. O mínimo é 10 peças aí pra ela enviar por onde de excursão. Ok, meus amores? Ficando por aqui hoje. Deixando uma curtida aí no canal. Beijo, beijo. Beijo.